O que é, hein? Polícia, vagabundo lá, vem aqui, assaltando lá Aham Tá vendo, filho? Tá morando aqui, hein? Tá morando aqui, hein? Aí, rola, você é do outro lado, hein? Cara, foi que tá jogando agora É, foi que ela disse a mim Vai galado pro caralho Vê que galado chi treble So... Ficou Ó each other Ficou A oi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL